Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora dos arrependidos do governo Lula. Sim, tem arrependidos na esquerda também. Além do pessoal da direita que está percebendo o país ruir que a gente falou no outro vídeo, também tem o pessoal da esquerda que está percebendo que, no final das contas, o governo Lula é uma enganação. Não é um governo que realmente atende as pautas dele. Mas não, o governo Lula é aquilo que eu falei para vocês. O pessoal elegeu o Lula achando que ele representava a esquerda moderna, a esquerda focada nos temas atuais. E eu sempre avisei, o Lula é marxista, é o cara que acha que o comunismo deu certo. Ele faz parte de uma geração retardada brasileira de velhos idiotas de cabelo branco que ainda tem a visão de que Fidel Castro foi um ídolo, que a revolução cubana funcionou e coisa e tal. Havia toda uma... é porque vocês não eram vivos na época, eu ainda era muito novo também, mas eu lembro desse negócio, você tinha toda uma aura de juventude, rebeldia e coisa e tal com a revolução cubana lá, do comunismo implantado em Cuba, e esse pessoal, isso travou na cabeça desses idiotas, que até hoje o cara está com a cabeça branca e ainda tem essa ideia idiota travada. É o caso do Lula, por exemplo. Vamos entender por que agora já tem muita gente acordando para a tragédia que é o governo Lula e tirando a parte econômica. A parte econômica, a gente sabe, é uma tragédia completa. Essa notícia foi sugerida por Não consigo ver o vídeo, fico rindo dos apelidos, a minha está cansada de ouvir a sua voz e várias outras pessoas. Obrigado a eu, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa influenciadora aqui ficou muito em evidência durante o final de semana, porque ela fez uma live em que ela dizia que se arrependeu de ter apoiado o Lula, que está muito chateada com o Lula, que odeia o Bolsonaro, mas era mais feliz na época do Bolsonaro. Mas, na verdade, o que está acontecendo aqui? O problema desse pessoal é esse. É muito fácil você fazer oposição. Quando você faz oposição, você aponta os erros de quem está no poder. Isso é fácil pra caralho de fazer. A questão toda é, quando você elege um cara, e principalmente um idiota, como o Lula, você começa a perceber os erros dele. Fica claro pra você as besteiras que ele está fazendo. E a crítica das outras pessoas fica muito mais contundente. Você deixou de ser pedra, virou vidraça. Fica muito mais difícil de se defender nesse caso. Então, ela disse que não quer mais falar de política. Que vai abandonar a discussão política e coisa e tal. E é isso que está fazendo a maior parte do pessoal que ajudou a eleger o Lula. Infelizmente, essa é a verdade. O pessoal que elegeu o Lula é o pessoal que não se importa com política. Por quê? Porque realmente não acompanha, não tem informação, não busca saber o que acontece. Qualquer pessoa saberia que o governo Lula seria a tragédia que é agora. Mas, aquele negócio é justamente o pessoal de baixa informação. Felizmente, pra nós, o que está acontecendo é que cada vez mais pessoas se interessam por informação. Tem informações de política, tem conhecimento político e, no final das contas, acaba tomando decisões mais embasadas. Isso, ao longo do tempo, com o aumento desse conhecimento, a tendência é a esquerda desaparecer. É o que já está acontecendo. O pessoal percebe a fragilidade dessa ideia da esquerda de controlar as coisas, de que um governo controlando tudo resolve problemas. Não resolve nenhum, só cria novos problemas. Mas, enfim, olha só, vou falar sobre algumas coisas que estão acontecendo aqui, tirando a parte econômica. A parte econômica é uma tragédia, mas a gente vai falar sobre isso num outro vídeo, sobre o Brasil estar ruindo completamente. Enfim, olha só, o Lula fez questão de tirar um policial que estava lotado no governo de São Paulo, o policial federal, chamado Danilo César Campetti, que foi o agente que fez a condução coercitiva do Lula. Vocês lembram? Lá na época da Lava Jato, lá em 2016, na época da Lava Jato, antes da prisão do Lula, o Sérgio Moro fez uma condução coercitiva do Lula para prestar depoimento. Então, o Lula foi pego por policiais lá na casa dele, foi levado até a delegacia no aeroporto de Congonhas, onde ele teve que dar um depoimento lá sobre algumas ações que ele estava sendo investigado. O Lula ficou muito chateado com essa condução coercitiva, mas isso não era nada diferente do que estava acontecendo com várias outras pessoas dentro da Lava Jato, e o Lula não tinha foro especial, e é um corrupto mesmo, um ladrão, então não tinha por que ficar reclamando disso daqui. Mas repara, olha só o que eu estou falando para vocês, o governo do Lula está sendo focado em vingança. O Lula não está nem aí para o país, ele não tem projeto para o país, ele nunca teve projeto para o país, ele não sabe o que fazer com o país. O que ele está fazendo, ele entrou na presidência com dois objetivos simples. Primeiro, ajudar os amigos, ajudar o pessoal que apoiou ele quando ele estava na cadeia, e dois, punir qualquer pessoa que tenha ido contra ele. Então, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, o policial que fez a condução coercitiva dele, o que aconteceu? Esse cara foi lotado no gabinete lá do Tarcísio de Freitas, e agora a Polícia Federal exigiu ele, requisitou ele, para ele trabalhar em São José dos Campos, certamente para fazer sacanagem com ele, certamente para botar ele numa função ruim, para expulsar ele da polícia, para fazer alguma coisa retaliatória pelo que aconteceu naquele momento. Está mais do que na cara isso. O Lula, por que o Lula trouxe o Maduro aqui, arriscando toda essa quebra de ideia? Olha só, foi um absurdo isso. Gente, essa ideia da diplomacia do Lula, trazendo o Maduro para cá, a esquerda internacional está criticando isso. Isso aqui é o país, um jornal extremamente esquerdista, falando lá no Chile, o Chile é muito esquerdista também, tem um presidente esquerdista que criticou o Lula por isso, e está aqui falando como a esquerda no mundo está perplexa com o Lula. Que ideia é essa de trazer o Maduro? O Maduro é uma falha. A narrativa de todo mundo era que o Maduro era de direita, na verdade. Era o que os jornalistas brasileiros estavam falando, né? Não porque o Maduro parece com o Bolsonaro, não sei o que lá, não. O Maduro sempre foi de esquerda. A Venezuela está na merda justamente porque o Maduro faz questão de controlar tudo, querer estatizar empresas, trazer mais empresas estatais, acabar com privatizações justamente por essa ânsia de controle que a Venezuela está na merda. Isso é típico da esquerda, não é da direita isso daí, né? Mas enfim, no jogo das narrativas, o pessoal da esquerda queria empurrar o Maduro para a direita. Por quê? Porque o cara é um ditador, cara. Está mais do que na cara, passou com um tanque em cima das pessoas. Não tem como desculpar o Maduro, né? Mas o Lula fez isso. Por que o Lula fez isso? Porque o Maduro foi um dos poucos que ficou do lado dele quando ele foi preso. O resto do pessoal da esquerda meio que se afastou do Lula. Até o Obama falou que foi enganado pelo Lula. E foi, né? A verdade é essa. O Lula é um corrupto. Todo mundo sabe que o Lula é um corrupto. Eu até hoje não consigo entender como que as pessoas foram e votaram num cara corrupto, num ladrão desse tamanho, num idiota socialista para o governo. Não consigo entender como votaram nele. Mas enfim, essa é a situação. O que está acontecendo é justamente isso. O Lula não conseguiu fazer nada. Você lembra quando o Lula voltou? O primeiro foco do jornalista aqui no Brasil é que o Brasil voltou. Aí o Lula foi lá na COP27 discursar na salinha do café ali do lado do pessoal a convite da ONG brasileira. Ou seja, relevância nenhuma no final das contas. Mas na Rede Globo parecia não. O Brasil voltou. O Lula discursando na COP e coisa e tal. Foi dali, ladeira abaixo. Cada evento internacional que o Lula participa é uma merda. Ele fala uma besteira. Ele põe os pés pelas mãos. O Lula está fora da realidade. Ele não está integrado no mundo. Ele está fora do mundo. Enfim, o que ele está fazendo é isso. O que ele está fazendo é só o projeto dele de vingança. De dar biscoito para quem apoiou ele quando ele estava na cadeia e dar um sarrafo em quem foi contra ele e prejudicou ele ou levou ele para a cadeia. E o problema é isso. Porque as pessoas elegeram o Lula não com a ideia disso. Achavam que o Lula ia ter um projeto de poder, um projeto de democracia e coisa e tal. O Ciro Nogueira critica ele aqui dizendo que ele está administrando como se estivesse em 2002. E é um fato. O que eu falei para vocês. A relação do presidente com o Congresso mudou de 2002 para cá muito em função do mensalão, do petrolão, da corrupção da época do Lula. Hoje em dia, mesmo que o Lula tivesse dinheiro para bancar um petrolão, um mensalão, ele não conseguiria. Porque os deputados ficariam cabreiros de entrar nesse esquema e acabar prejudicados mais adiante. Então, no final das contas, o Lula está perdido. Não sabe o que fazer com o país. Com isso, só acumula derrotas na Câmara dos Deputados. Ou seja, derrota no cenário internacional, derrota internamente. O cara não sabe o que fazer. E o pior, acaba fazendo merda. Olha só, o Bolsa Família voltou a registrar filas sobre o Lula. O Lula, uma das coisas que ele fez recentemente foi cortar um monte de gente do Bolsa Família. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele achava que o Bolsonaro estava usando o Bolsa Família de forma eleitoreira para ajudar amigos deles. Saiu cortando um monte de gente. Cortou muito mais gente. Cortou um monte de gente que precisa do Bolsa Família de fato. E agora você tem uma fila para entrar no Bolsa Família. Na época do Bolsonaro não tinha isso. Na época do Bolsonaro, qualquer pessoa que se candidatasse lá acabava aprovada recebendo o Auxílio Brasil. O Lula não. E aquele negócio também. Ele quer dar o dinheiro para os amiguinhos dele. Ele quer dar dinheiro para o pessoal do PT que ajudou ele. Ele quer dar dinheiro para os amiguinhos sul-americanos, os líderes sul-americanos que ajudaram ele quando ele estava preso. O Brasil é a última preocupação do Lula. E aí o pessoal começa a perceber. A Miriam Leitão já virou alvo da militância esquerdista. Por quê? Esse pessoal todo isentão está entendendo agora o que é a esquerda. Eles aceitaram o Lula achando que era melhor que Bolsonaro e agora perceberam o problema. Na verdade, a esquerda é muito pior do que Bolsonaro. Eles estavam criticando o negócio de cancelamento da internet porque o que eles chamavam de gabinete do ódio do Bolsonaro, que era o pessoal criticando a forma como eles davam notícia. Mas eles esquecem que isso daí é um fenômeno da internet. É um fenômeno que começou naturalmente aqui no Brasil. Não é do Bolsonaro. Isso é da internet como um todo. E a esquerda é ainda pior nisso. A esquerda é ainda mais cruel nessa questão de cancelamento. Então o pessoal isentão que ficou em cima do muro, que foi quem elegeu o Lula, a gente sabe disso, é o que eu falo pra vocês, a esquerda sozinha não teria eleito o Lula. Quem elegeu o Lula foi a isentosfera de São Paulo, do Rio, foi o pessoal do MBL, o pessoal isentão do PSDB, aquele pessoal isentão de São Paulo que ficou em cima do muro e coisa e tal. Não podemos votar no Bolsonaro porque o Bolsonaro fala coisas erradas. E daí acabaram levando o voto pro Lula. E agora estão percebendo que eles vão ser massacrados pelo Lula. Muito antes do que pelo pessoal do Bolsonaro. Tá a Miriam Leitão aqui sendo alvo da crítica petista porque ela criticou o Zanin. Mas não pode criticar o Zanin, não pode falar o Lula é perfeito. Qualquer coisa que criticou ele, você entra no cancelamento automático. O Bruno Gagliasso, outro isentão que resolveu ajudar o PT e coisa e tal. Mesma coisa. E essa menina também é a mesma situação. Ela e inúmeras outras pessoas. Se você perguntar pra eles, você sabe que dissonância cognitiva é uma força muito forte. O pessoal vai dizer que não. Mas no final das contas, Bolsonaro não dava pra votar em Bolsonaro de qualquer jeito. Por quê? Isso aí é a dissonância cognitiva deles falando. Eles perceberam, na verdade, que fizeram merda, que tomaram a decisão errada. Mas como a decisão já foi tomada, eles não podem mudar. A tendência natural da nossa cabeça é dizer não, mas do outro lado não tem jeito. Do outro lado não tinha como votar mesmo. E aí acabar esse tipo de situação. Então o que essa menina tá vendo é o que muito eleitor do Lula tá vendo. Principalmente aqueles que não eram petistas de carteirinha. O petista de carteirinha tá feliz da vida. É isso que ele queria mesmo. O Brasil na merda. Cargo no governo. Esse tipo de coisa. A isentosfera é que tá se ferrando nessa história. E essa menina, pelo que ela fala aqui, ela era meio que isenta mesmo. Não tinha lado, não. Só que aí na época da eleição, né, direcionada aí pela imprensa, pela mídia tradicional, ela acabou apoiando o Lula, fez campanha pro Lula e coisa e tal. E como todo isentão que apoia o Lula, tá se ferrando. É o tradicional disso daí. É óbvio que iria acontecer isso. É evidente que iria acontecer isso. Enfim, não adianta nada a gente falar, né? Quem sabe o pessoal aprende com a experiência. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99 R$ 1,99